Fala família, tudo bom? Assisti um vídeo essa semana que me deu arrepios. Eu fiquei bem preocupado com o que eu vi, mas é uma tendência. Toca! Bom, pessoal, convido-os a participar das rifas do canal. Está aqui em cima, chicocepulveda.com.br e também me sigam lá no Instagram. Lá vocês vão encontrar dos meus patrocinadores promoções. Todos os dias eu estou postando promoções dos meus patrocinadores. E olha que são muitos patrocinadores, hein? Os caras estão realmente colocando até 20% de desconto em alguns produtos. Então, vale a pena você me seguir lá no Instagram arroba chicocepulveda, tá bom? Vamos lá. Ah, outra coisa. Se você pode ser membro, se você está em condição de ser membro do canal, clica aqui. Se eu já te ajudei alguma vez, tenta me ajudar também a produzir, a continuar produzindo conteúdo aqui, sendo membro do canal. Vale a pena. Se você não sabe ainda como é que é, mesmo assim, toca aqui no botão Seja Membro que você vai entender como é que funciona, tá bom? Mas vamos lá. Eu assisti esse vídeo e na realidade eu estava assistindo o YouTube, né? E caiu na minha timeline esse vídeo sobre a Sportster da Harley Davidson. A linha Sportster. E eu fiquei bem intrigado porque esse vídeo ele fala sobre um possível fim de produção da linha Sportster da Harley Davidson. sendo que vocês sabem que eu tenho a chiquinha, né? Que eu fiz um downgrade, eu saí de uma Heritage e fui para uma Sportster exatamente pela experiência que eu queria viver na Sportster, que é uma moto mais crua, né? Uma moto que não tem conforto, é uma moto que vibra mesmo, ela lhe dá... E aí, lembrando, é um projeto de 1957, galera. Para vocês terem ideia, esse projeto Sportster sendo que esse motor Evolution, ele é de 86 e não foi mudado desde 86. É o mesmo projeto. Então, é uma moto que lhe traz muito da origem da Harley Davidson e também é um motor que você sente exatamente a experiência de true biker, né? De você controlar a motocicleta e não a moto lhe fazer os mimos, né? De você ter todos os controles e toda a eletrônica embarcada que hoje as motos da Harley tem. Foi uma opção minha de fazer esse downgrade e eu estou muito satisfeito pelo fato da Sport também trazer toda essa experiência crua, né? E repito, não é uma moto confortável. Não é uma moto barata de se manter. Mas é uma opção que uma pessoa que quer ter e pode ter uma moto dessa vai ter muita satisfação. Eu fiquei meio surpreso porque... Mas assim, é mais pela questão da paixão mas eu sabia que isso um dia poderia acontecer e eu estou especulando aqui, tá? Assim como essa matéria que eu assisti isso aqui não é uma notícia, tá? Não estou dando notícia e eu não tenho nenhuma fonte na Harley para poder dizer, olha, a Sportster vai acabar, tá? Tudo isso aqui é especulação, tá? Então, nesse vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Bem legal, assistam. Eu confesso, eu não vi se tem legendas em português mas é um vídeo gringo, né? Em inglês. E, enfim, não sei se tem legenda mas eu vou colocar de qualquer forma como fonte para quem puder assistir, quem tiver condição de assistir. Vale a pena para vocês entenderem os motivos que vão... E eu vou tentar explicar aqui de forma bem resumida os motivos que podem levar ao final da produção da Sportster. E é o seguinte, galera. Vocês sabem que a Harley Davidson está em queda de vendas global, né? No planeta inteiro as pessoas estão diminuindo, parando não, mas diminuindo de consumir Harley Davidson. principalmente por causa das das crossover e das Big Trail e das Trails e das Naked, né? Motos mais... com maior eletrônica mas realmente o que está matando a Harley são as Big Trails e as Crossovers. Hoje no mundo a modinha é Crossover, né? São as motos que são... que tem esse uso misto, né? Essa personalidade mista. Então, as Harley estão quase em extinção porque o mercado europeu que é um mercado muito interessante para a Harley mesmo que eles vendam ainda bastante lá nos Estados Unidos mas eles abriram o olho já há alguns anos ao mercado europeu. E aí o que está acontecendo? Com essas leis cada vez mais agressivas de diminuição de emissão de poluentes lá na Europa as Harley estão cada vez mais não só as Harley Davidson, tá? mas todas as marcas vamos primeiro falar de todas as marcas todas as marcas estão sendo obrigadas a diminuir a emissão dos poluentes e criar criar soluções nas suas motocicletas para poder burlar, né? não é bem burlar mas se adequar a palavra é essa se adequar a essas leis de emissão de poluentes lá na Europa e aí o que acontece? Só para vocês terem ideia que inclusive no vídeo o autor ele comenta a BMW ela subiu de 1200 para 1250 e aí galera não pensem que simplesmente a BMW faz essas coisas porque quer mais torque mais potência e quer agradar você consumidor tendo uma moto de 1250 cilindradas não é isso pessoal a BMW e assim como outras marcas elas estão sendo obrigadas a aumentar a cilindrada para que elas possam diminuir então fazer lá as suas soluções eu não vou entrar em detalhes técnicos mas fazer as suas soluções para que elas diminuam a emissão de poluentes então elas tem que aumentar essa cilindrada então galera isso acaba aumentando o custo de produção da motocicleta isso leva a diminuição de lucros dessas empresas porque as motos vão aumentando a cilindrada vai tendo as empresas tem que a cada x anos investir num projeto galera cada projeto que uma indústria dessa que uma montadora dessa inicia é muita grana então para você produzir um motor desse de 1250 cilindradas sair do 1200 não é simplesmente chamar o Zé vai lá o Hans vai lá risca aí no bloco anterior dessa BMW para aumentar para 1250 não é assim o Hans ele tem que fazer o Hans tem que chamar a equipe e a equipe toda tem que fazer um estudo isso aí eu estou falando só da BMW então para vocês terem uma ideia todas as empresas tiveram esses gastos aí em projeto financiar novos projetos para que suas motocicletas tivessem novas soluções para diminuir as emissões de poluentes e aí um alô para a morta-viva Suzuki que lá na Europa se lascou alguns anos atrás poucos anos atrás acho que 3 anos atrás tomou um olé porque teve que descontinuar várias motocicletas exatamente porque não fez o dever de casa não fez aí não aplicou aí novas soluções de emissão de diminuição de emissão de poluentes para várias motocicletas e aí tomou uma porrada firme na Europa e a Suzuki teve que diminuir de uma sacada de uma paulada só tirar várias motos do line-up lá na Europa então para vocês terem uma ideia e aí vamos voltar então para a Harley Davidson o que a Harley lançou agora recentemente alguns poucos anos atrás o motor Milwaukee 8 então esse motor novo esse motor Milwaukee ele é um motor mais robusto e ele também é um motor mais elástico elástico que eu falo em relação a você dinamizar essa questão dos poluentes então a Harley com essa motorização é por tanto que você percebe que já tem motores aí com uma cilindrada absurda que antes não existia mas exatamente para poder atender esse público não é porque os caras da Harley querem que cada vez mais você tenha motos mais agressivas e potentes não é isso é para que exatamente atenda essas leis cada vez mais apertadas aí agressivas de emissão de poluentes na Europa que tem um grande público consumidor na Europa a galera tem muito dinheiro para consumir essas motos e a Harley sabe disso e a Harley sabe que lá também tem um público mais coroa as galeras a galera que tem mais idade que pode pagar para uma moto premium da Harley Davidson então eles criaram esse motor que ele tem sim um motor Milwaukee ele tem uma ele tem uma construção que dá para você fazer aí muitas muitas soluções para você eu não estou querendo entrar muito detalhe técnico tá pessoal para poder falar para todo mundo e aí eu sei que também existem outros canais que podem falar tecnicamente melhor do que eu então essas soluções que estão no motor Milwaukee elas podem aí dar uma longevidade para a Harley Davidson na Europa ponto beleza lembrando que esse motor Milwaukee 8 esse motor Milwaukee ele vai estar em breve com refrigeração líquida novamente né o motor Harley já teve refrigeração líquida o primeiro motor que foi da V-Rod e agora com a chegada da Bronx e da Pan-America e mais uma que eu esqueci é uma Café Racer esse motor volta a ter refrigeração líquida por quê? porque essas três motocicletas são a aposta da Harley Davidson para retomada e uma retomada do mercado e atender aí um público mais jovem também então essa necessidade desse motor ser um motor mais dinâmico para você poder diminuir aí as emissões de poluentes e um motor que aceita também a refrigeração líquida vai dar uma sobrevida na Harley Davidson lá no velho continente que tem um poder de consumo muito interessante não pensem só que a Harley só consegue vender moto nos Estados Unidos e está de boa não é assim não tá pessoal a Harley é global a Harley está tendo problemas globais de vender suas motocicletas e isso pode ser um problema a longo prazo de fazer com que a própria marca feche as portas ou seja vendida para algum indiano ou para algum chinês imagina o orgulho do americano sendo ferido e rasgado tendo a marca mais icônica dos Estados Unidos como a Coca-Cola por exemplo jeans jeans Coca-Cola são marcas extremamente vinculadas à cultura americana assim como a Harley Davidson imagina se um grupo indiano compra a Harley Davidson imagina pior ainda se um grupo chinês compra a Harley Davidson é a desmoralização total dos americanos então o governo americano no decorrer dos anos aportou grana quando a Harley também teve alguma dificuldade lá nos anos 80 e agora a Harley também estava aí com o chapeuzinho na mão pedindo ajuda para Donald Trump que reclamou que a Harley Davidson tem fábricas aqui no Brasil e lá na Ásia e deveria focar com a sua fábrica lá nos Estados Unidos mas a Harley disse que não é vinculada a partido político e sim é uma empresa uma corporação e visa lucro então ela vai manter sim suas operações aqui no Brasil que são muito lucrativas e lá na Ásia suas operações que eu digo suas fábricas e aí vamos lá e a Sportster tio Chico você falou tanto aí rodou rodou e não falou da Sportster o problema galera é que esse motor Evolution é um motor refrigerado a ar é um motor que não tem mais solução não é um motor tão elástico tão dinâmico assim para você criar soluções viáveis economicamente para a Harley Davidson e aí esse vídeo que eu citei ele dá algumas ele faz alguns questionamentos e dá algumas soluções que eu vou tentar me recordar de alguns aqui não vou conseguir todos solução 1 a Harley pode tentar mexer nesse motor Evolution e tentar transformá-lo aí num motor arrefecido a água para poder continuar suas vendas da moto mas na realidade a Sportster é a moto mais controversa da Harley Davidson e no vídeo é muito interessante o autor quando ele comenta porque era uma coisa até que eu paguei com a língua porque eu dizia uns 10 anos atrás eu dizia que a Sportster era a moto de menina era a moto de mocinha e olha só eu comprei o Sportster e estou amando e é exatamente esse preconceito que muitos tem pela falta de conhecimento da moto pela ignorância mesmo que eu assumo que eu tinha de que a moto inclusive lá nos Estados Unidos também é dita como moto de mulheres moto de mocinhas e aí com todo perdão as moças as mulheres que realmente é um pensamento machista idiota mas a Sportster a linha Sportster é conhecida assim e é uma moto controversa porque da mesma forma que é uma moto dita moto de mocinhas é a moto que lhe entrega a maior verdade da Harley Davidson é a moto que tem o espírito mais verdadeiro da Harley Davidson pelo fato dela se manter a mesma desde 57 com o mesmo motor só houveram duas trocas de motor desde 1957 e agora com esse motor Evolution desde 86 e todas as outras motocicletas da Harley já tiveram alguma intervenção mudança de motor mas a Sportster continua lá firme e forte e você consegue sentir a essência da Harley nessa moto então é uma moto muito controversa então voltando lá solução 1 colocar um arrefecimento líquido de água na Sportster galera isso é inviável porque a Harley teria que fazer um projeto em cima de um motor que já existe e aí eu vou colocar mais um número 2 que também o autor do vídeo ele citou que tal colocar esse motor Milwaukee na Sportster também fica inviável financeiramente porque a moto a Sportster digamos é a moto de entrada é a moto mais barata da Harley Davidson quando você pega um motor desse que é evidentemente mais caro você não vai ter o custo para a Harley inclusive você não vai ter uma margem de lucro que justifique você manter uma uma Sportster acaba perdendo a razão de você fazer um Sportster como o motor Milwaukee sendo que a ideia de você aí eu estou dizendo Harley da Harley produzir a Sportster porque é uma moto que é lucrativa é uma moto que dá lucro um motor que está desde 86 você não precisa mexer você faz algumas intervenções lança alguns modelos mas a estrutura da Sportster é a mesma é uma moto que dá muito lucro para a Harley Davidson então a primeira e a segunda sugestão que eu estou pensando aqui são inviáveis financeiramente e economicamente para a Harley Davidson e aí qual é que fica a solução na Europa muito provavelmente galera mas muito provavelmente dentro de no máximo 5 anos ou um pouco mais a Sportster não poderá mais ser vendida porque esse motor refrigerado a ar ele não dá muita margem para você poder não dá mais margem não dá tanta margem para você poder fazer essas diminuições de emissão dos poluentes então lá na Europa basicamente a Sportster está finalizada daqui será finalizada daqui a 5 anos ou um pouco mais e é um fato e aí claro existem outros países inclusive América Latina os países da América Latina países da Ásia e a própria os próprios Estados Unidos lá na América do Norte vamos falar América do Norte porque tem o Canadá também que ainda podem consumir Sportster mas lá nos Estados Unidos também as leis de emissão de poluentes estão cada vez mais agressivas cada vez mais fechando o cerco então é muito provável que lá nos Estados Unidos também a Sportster tenha o seu final de linha e aí vem o grande medo de todos nós que gostamos dessa moto será que para a Harley vale a pena manter uma linha específica para a Ásia e países da América Latina eu acredito que não então fica aqui uma incógnita fica aqui uma pergunta no ar é claro que é para a gente que gosta da moto é uma pena porque é uma moto que tem uma história incrível é uma moto que tem é uma manutenção muito simples é uma moto que é muito gostosa de pilotar muito fácil leve é uma moto muito esperta mas que basicamente já tem os seus dias contados eu queria que você deixasse aqui seu comentário eu queria que você também refletisse junto comigo você que gosta da Harley Davidson você que sonha em ter uma uma Sportster você que já teve você que tem igual a mim uma Sportster uma Harley Davidson Sportster queria que você deixasse aqui seu comentário e entrasse nessa reflexão você acha também que a Sportster está com os dias contados principalmente porque para a Harley vai ficar inviável manter a produção de uma moto dessa assim que a Europa cortar a produção dessa vai ficar inviável galera não vai dar para a Harley produzir essa moto porque o motor vai continuar emitindo uma quantidade alta de poluente e eles não vão conseguir fazer uma regulagem para que essa moto tenha aí uma emissão comparada aos motores novos da Harley Davidson os Milwaukee principalmente esses novos embarcados aí na Pan-América na Bronx e nessa outra Café Racer que virão com motores arrefecidos a água então vamos pensar juntos queria que vocês comentassem aqui é uma pena mas é a realidade tá bom deixa aqui seus comentários me segue lá no Instagram participe das rifas aqui em cima chicosepulveda.com.br um beijo para vocês beijo para todos os jaquetinhas um beijo para todos os chuchu lovers comedores de asa de frango e os fãs bobões também beijo para todo mundo amanhã tem vídeo às sete da manhã um beijão valeu e aí um beijo e aí e aí Obrigado.